Salve, rapaziada! Começando mais o vídeozão aqui no canal do Pedrinho, mora, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis, hein, doidão? Seguinte, rapaziada, mano, é cada aventura louca que nóis inventa aqui. Fala, gordinho! O que é que você foi inventar, rapaz? Fala, fiota! Trazer as horas pra arrumar, mano. Oxi! Mas, rap... Ah, não, mano, você vai deixar o Tico bater um prego no seu carro, é? Cê é louco? Olha aí, mano! Marférem de ouro, pai! Deixa aí! Cara, bateu a testa aqui, hein, penou! Fazer as horas pra arrumar, parceiro, que as horas tava tortas, tá ligado? Ah, tô ligado, parceiro! A cara que foi entrar aqui no motorista era logo chifrudo, logo em penouro, ó! Quem que tava no motorista aí, hein, Nôte? Foi mesmo ele, hein? Ó, um somzinho, ó, um somzinho! Ué? Eu namoro? Ah, que maria, doidão! Ó, mano, o Corolão como é que tá? Pedrinho! Oi! Vê as pessoas árduas aí atrás, lindo! Rapaz, bicho, tem lá um somzão atrás, hein? Tá com os suézinhos, hein? Bom, olha só! Agora, ó! Cê é do bom, hein, mano! Cê é louco, mas é o seguinte, ó, gordinho, mano! Ô! Ficou feio, hein, mano! Feio? Ficou sem as rodas, né? Então, ficou feio sem as rodas, hein, mano! Ô, mas deixa eu falar, mano, tava querendo fazer uma trilha, mano, aproveita que tá todo mundo de estar no S4 aqui, dá pra nem fazer uma trilha na monstra, mano, hoje, vambora? Dá, dá, parceiro! Vou fazer o seguinte, fazer o seguinte! Eu vou escutando logo essa hoje, ó! Ué, que cara louco, mano! Ô, encosta lá em casa, encosta lá em casa, vambora, vambora! Vambora, 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 vambora! Vambora, 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 vambora! Cara louco! Fala, Zequinha! Mas rapaz, Zequinha, que tava sumido aí! E é, vi, voltei lá na rosa, vi! Daquele jeitão! Foi mesmo que tu tava plantando muita coisa lá, foi? Eu tava plantando muita coisa lá! Vou botar nela, vou botar na dela! A B Maria, gordinho, desliga um pouco aí esse som aí que a minha zureia não aguenta, mano! Tá forte! Tá muito, meu parceiro! E cê vai acordar, cê vai acordar todo mundo aqui da favela! Eu vou acordar a favela, pô! Oé, mano! A B Maria! Ai, ué, isso, Zequinha! Rapaz, seu brazão, hein, pai, procurando essa matoca aqui! É, eu tenho logo uma dessas, Zeca! Oi? Eu tenho logo uma dessas! Ó, desliga o som aí, parceiro! Por favor, um pouquinho! Jorvinha, filha! Essa aqui eu ganhei de chica, hein! Minhas orelhas, grama! Não tô aguentando mais! Olha! Calma, eu não odio três vezes desde aí na favela! Ué, ué, ué! Que escara... Mano, esses caras são loucos, galera, mano! Ó, ó, ó! Pega! Vai! Eu vou passar direto aí! Tá na favela aí, tá como? É, né, gordinho? Cê gosta de arruaçar na parada, né, truta? Chama, gordinho, cabeça de tá! Loco! Ô, mano, cês... Nossa, meu Deus do céu, mano! O Zeca anda na direita, ele é louco, mano! Nossa, mano! Calha! Vamos, parceiro! Eita, motorista ruim da pele! Ô, desliga o som um pouco, mano! Eu não aguento mais essa zoada numa zoada! Vai dormir, vai, mano! Pelo amor de Deus! Olha, olha, mano! Olha, mano! Que cara ruim de roda, mano! Caramba, caramba! Deixa eu ver esse carro aqui também, mano! Porque eu tô cansado de andar abaixo! Vai erguendo aí, Pedrinho! Cadê, cadê, cadê? Aí, deixa eu apertar o controle aqui! Aí, ó! Nossa! Agora tá jipão, ó! Ah, mas o Corolla, ele não é jip, né, parceiro? De... De fábrica, né? Ele é rente-pneu aí, ó! Ele é rente-pneu, fi, o Corollão! Tá ligado? De fábrica! Vambora, fi, encosta aqui! Nossa, agora ficou feio, hein, mano! Ah, ficou bonito com essas rodas, mano! Hã? Ficou bonito com essas rodas! Bonito igual o teu rego, fi! Rapaz, mano, eu respeito, mano! Vou te pegar, viu, vagabundo? Tá pensando que é o quê? Tem um palhaço aqui, é? Olha, mano! Olha, mano! Eita, que cara louco, mano! Ó, ó, você é habilitado, parceiro? Eu sou aqui, tô mandando um carvalinho de pau com ele, pra você ver, Pedrinho! Dá ele aqui que eu vou mandar! Vai lá, aí, Pedrinho! Ai, meu Deus, pera, mano! Vai gravar, Pedrinho! Ai, mano, pera! Nossa, mano! Ô, Pedrinho, foi mal, pô! Você é sério, Tico? Não me viu, mano? Aqui é corolla pra te chavar e níveis pra... Ô, 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 ô! Olha lá, filma aí, Pedrinho! Que nada, mano! Só vai ver o Jetta que eu vou comprar, vocês vão ver! Toma, mano, manda no horse! Olha, 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 olha! Olha, mano, acabando com o teu carro... Toma lá, ô boba! Acabando com o teu carro, tá precisando que isso é carro de controle remoto, é? De brinquedo? Ah, isso aqui é lado, tem que moer mesmo! Tem que moer, filho! Caiu na moeção! Ah, ainda bem que o dinheiro não foi meu, foi seu! Você não tem alguma coisa mesmo? Caiu na moe dos menores, vá, pô, filho! Ah, então, bora! Olha aqui, ó! Ajuda aqui a te capotar o corolla! Nossa, mas... Vamos te capotar o corolla, galera! Vambora! Vambora, galera! Vambora, galera! Nossa, vai, vai! Te capota aí, te capota aí! Empurra! É, tirou aqui, escravo! É, 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 é! Vambora! Nossa, mano, deixa eu botar ele lá! É, né, gente, é pra comer o figo dele, peraí, então! Vambora, vai dar mil duzentos aqui, não! Ué, sai da frente, Zeca! Ué, ué aí, ó! Ai, meu Deus do céu! Tá bagaceira! Antes de ontem eu gastei um milhão, filho, ali na balada, ali! Ah, você tá com o disco cheio do ar de senso, então, né, ô vagabundo? Eu tô, parceiro! Ah, então vambora, filho, padrilha! Eu já andei quase com o morador de rua, filho! Foi mesmo? Você tá só igual aqueles vídeos daqueles caras, né? Ô, Zeca! Ô, Zeca, desativou logo o tal do Nodred, Nofraus, lá, entendeu, parceiro? E rapaz, meu parceiro, demorou! Rapaz, meu parceiro! Mas não pensei não, que eu não quero mídia, não, entendeu, irmão? Hã? Que não é fácil de coração, parceiro! Ah, é, gordinho? É mesmo? É... Não, não é, vai! Por que você tá falando? Hã? Por que você tá falando? Porque eu dei uma casa pro morador de rua, mano, gravei no final que eu não quero mídia, não! Ó, o irmão dele rindo, mano! Porque ele sabe que é mentira, mano! Isso daí não tem que maquinar! Não foi, Tico! E o Kiko? Não foi? E o Kiko? O Kiko tem a ver com isso? O Kiko tá com chance! E o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? O Kiko tem a ver com isso? Não foi, Tico! Eu dei uma casa lá, parceiro! Mentiroso, viu, mano? Ô, parceiro aqui é humilde, pai! Ah, se ele comprou uma casa, foi no condomínio na Ruão, 800 mil e deu pro Mindinho! Falou, é muda de vida! Foi mesmo? Eu tô lá dentro! Não, parceiro! Não, parceiro! Agora... Olha essa casa aqui, ó! Aqui eu fui, aí saiu com o Mindinho, feio? O quê? Foi lá e passou a mão na perna no carinho! Ficou milionado nas minhas custas! Ô, cadê vocês, mano? Vambora, te tô falando de lezeira, mano! Não vou falar que eu tô no carinho! Cadê vocês, parceiro? Vocês tão fazendo o que aí? Trilha! Ah, mas é por aí, tem que me seguir, fio! Segue eu, fio! É igual o Tico quando ele dirige a 1200, uma no guidão e outra no carinho! O carinho dela, né? Ai, Calica, fala pra ele, Tico! Dá se beber aí, ó! Só vou com a mão no volante e a esticada pra trás, ó! Ô, Tiquinho, ô, Tiquinho, ô, Tiquinho! Só no DJ! Ô, Tico, ô, Tico! Ô, Tico, você fala, ui, bebê! Ui, bebê! Você tá montando uma fela? Ô, Gordi, para de falar esse nome, mano! Aí, eu faço assim, ó! Valorizinho hoje! Caia na real! Valorizinho hoje! Caia na real! Que senso, meu celular fica sem sinal! Nossa, mano, esses caras são doidos, rapaziada! Mas é o seguinte, mano, a gente tá me chegando numa trilhão na top, certo, rapaziada? Mano, quando a gente tiver numa trilha, mano! Vambora, Zequinha! Vamos lá, Zequinha! Vamos lá pra gravar aí! Hã? Olha! Bora, se bora! Grava até lá na trilha, lá, filho! Ah, mas vocês não tá... Ah, eu pensei que vocês tavam longe, mano! Você é louco, Zequinha! Vambora, filho! Vamos puxar ele pras matas dos mandraka aqui, ó! Vambora, Zeca! Muita nessa moto aí, bicho! Aqui é a mata dos mandraka aqui, Pedro! Me dá um baraguinho, filho! É, você caiu sozinho, mano! Só não caiu na minha frente, viu, mano! Não, ele vai te atropelar, filho! Tá aí na frente do cara da abobrema! Ó! Vamos lá! Nossa! Ó, Manini! Tota o Pedrinho aqui! Toca no barro, nós faltamos no muro! Ó, Tico, Tico! Eu acho que ele tá aí pensando... Eu acho que ele tá com algum cabra na mente, mano! Que ele só vai falando esse nome! Não é esse apelido também? É, Vi! Não, meu nome mesmo não! Você tá com algum cabra na mente! Foi você que falou uma vez? Eu não! Manda um grau! Só é, Zequinha! Ainda é seno, Zequinha! Manda daqui ele raspar tudo, meu parceiro! Vai! Ah, 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 ai! Ai, meu Deus do céu! Eu não vi, mano! Nossa, parceiro! Nossa, eu passei por cima dele, mano! Só por cima do moleque, Pedro! Você tá louco, pai! Eu não vi! Mano, toma e presta atenção aí, ó! Eu não vi, não, mano! Foi sem querer, mano! Você é louco! Chora não, Zeca! Chora não, Zeca! Quer gagal? Você quer gagal na boca, Zeca? Peraí, Zeca! Olha só, mano! Ó, parceiro! Tó, Zeca! Diga o presente! Você é louco, mano! Dá gagal a ele, Pedrinho! Você é louco! Vambora, vambora! Não, Zeca! Foi mal, mano! Foi mal, Pedrinho! Ô, mano! Para com isso, gordinho! Aí tá demais, mano! Você é louco! Você não tem noção das coisas, mano! Você fica falando só bosta, mano! Vambora! Vambora! Vambora, filho! Vai falar fã de merda, né, Pedrinho? Vai falar fã de porquê, né, mano? Nossa, mano! Ué! Ai, meu Deus do céu! De novo, mano! Vou pedir mais remédio, filho! Vou dirigir mais não, parceiro! Vou dirigir mais não! Então, monta aí, Zeca! Monta aqui, Zeca! Monta aqui, Zeca! Ah, não, mano! Eu tô pedindo! Ô! Ô, o mandraque aí que ele não rouba as nossas botas! Vambora, filho! Corre, corre, corre! Nossa, mano! Esse gordinho é uma falação de lezeira, viu, galera, mano? Ai, meu Deus do céu, mano! Mas eu tô pedindo remédio, eu gosto de pirô, né? Não, mas eu não quero saber de remédio, não, Gordi! Esquece remédio! Esquece isso, mano! Não quero saber dessas tranqueiras aí, não! Deixa pra quem precisa! Você não gosta de pirô, lá? Não! Não gosto, não! Falou! Oi, Pedrinho! Ó! Ué, mano, que esse cara louco, rapaziada! Mano, mas é o seguinte, meu parceiro, mano! Eu vou estar recebendo um vídeo por aqui, certo? Pelo menos que se eu gostar, atropelei o Zeca sem querer, mano! Logo passei por cima da... Ai, mano, as ideias, cara! Certo, rapaziada, mas é o seguinte, mano... Pedrinho, toma esse grau aqui pra finalizar, toma! Cadê? Grava esse grau pra finalizar, ó! Manda, ô, manguelo! Vou mandar, grava aí, grava aí, ó! Toma! Ai, ai, mano! Que grau, é um bucho, mano! Não, você gravou, abriu nas duas mãos? Ixi, não quero saber, não, gordinho, já abriu mal, não, mano! Toma, toma, toma! Cadê? Ó, Pedrinho, ó, Pedrinho! Aí, eu vi, ó! Cê é louco! Foi o quê, Tico? Mano! Ó, o cachorro lá, Pedrinho, lá atrás, lá! Ó, vindo, ó! É feio que é feio da bomba! Liga a câmera! Liga a câmera! Ai, meu Deus do céu, agora que eu vi ele, mano! Liga a câmera, senão o Ibama vai ver! Ô, mano, pra conversar de lezer, cala a tua boca, mano! Tu calar, tu é um poeta! Cê é tua, rapaziada, mano! Vou meter mais na situação, demorou? É, mano, sério, eu tenho contato, se você gostou! Deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada, né? Tamo junto! Falou, valeu e... Fui!